CFC Sua torcida é show de bola Temos futebol pra dar e vencer Ter a vitória é nossa glória O céu é o limite Caribe Futebol Clube é o melhor Por isso cante, torça e grite Ser mesmo anil, meu orgulho é maior Ser forte, valente e vencedor Pegar meu campo, honraça e muito amor O grito que explode no meu coração CFC é ser o campeão O grito que explode no meu coração KFC é campeão Nós somos Caribe O nosso lema é ser campeão Nesta terra abençoada Pra ser o time do meu coração Vem ser CFC Sua torcida é show de bola Temos futebol pra dar e vencer Ter a vitória é nossa glória O céu é o limite Caribe Futebol Clube é o melhor Por isso cante, torça e grite Ser mesmo anil, meu orgulho é maior Ser forte, valente e vencedor Entra no campo, honraça e muito amor O grito que explode no meu coração CFC é ser o campeão O grito que explode no meu coração KFC é campeão O grito que explode no meu coração O grito que explode no meu coração O grito que explode no meu coração O que você não pode muito CFC éinging